De volta com imagens ao vivo da Rodovia Presidente Dutra, trecho de São José dos Campos, situação tranquila em todo o trecho do vale, segundo informa a concessionária, o motorista faz uma boa viagem, deve-se atentar apenas a obras no trecho de Aparecida, quilômetro 70, sentido Rio de Janeiro. Mas hoje por volta das 5h40 da madrugada, um jovem de 24 anos morreu na Rodovia Presidente Dutra e duas pessoas ficaram feridas em um acidente no quilômetro 100 em Pindamonhangaba. Olha o estado em que ficou o carro, essa foto é enviada pelo Saulo Fernandes. Segundo a Nova Dutra, a colisão foi entre duas garretas e este carro e deixou mais de um quilômetro de congestionamento na pista sentido Rio de Janeiro. E cerca de 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil, vítimas do trânsito. Ontem mais uma vítima fatal desta violência foi registrada em um acidente envolvendo dois carros no quilômetro 32 da Rodovia Oswaldo Cruz em Taubaté. Em São José dos Campos, um dado curioso, no mês de setembro o número de mortes nas ruas e avenidas foi maior que o de assassinatos. Entre agosto e setembro deste ano, o número de mortes por acidente de trânsito em São José dos Campos saltou de 8 para 10 de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Para espantos de todos, esses dados são maiores do que o número de homicídios na cidade. Estas imagens de acidentes de trânsito em São José dos Campos revelam a tragédia constante causada pela imprudência de motoristas e de pedestres, que muitas vezes acabam perdendo a vida. O secretário de transportes de São José dos Campos concorda que é preciso bom senso entre motoristas e pedestres. Por isso, campanhas de conscientização são realizadas constantemente. Atualmente, por exemplo, nós estamos em andamento com a campanha de pedestre, de travessia de pedestre, que vem bem nessa lógica da segurança e com base nos números, na necessidade de a gente conscientizar o motorista e o pedestre de que a gente só vai avançar se a gente tiver uma relação mais respeitosa no trânsito da cidade. A seguir aqui no Banho de Cidade, a previsão do tempo e ainda informações sobre a licitação para a compra do kit escolar de São José dos Campos. A gente volta já, uma e sete. E aí E aí Obrigado.